Já pega aí o seu telefone, manda o WhatsApp que o Feirão tá bombando e o Benetton tá chegando agora com oferta da S10 na sua tela. Essa daí é uma LTZ, ela é 2013 por R$ 79,900, EcoSport uma 2017, 38 mil quilômetros por R$ 56,900 e X35 uma 2017 por R$ 79,900, um Renegade, um Flex 1.8 por R$ 62,900 uma 2017 e o Nivus pra gente fechar um Highline automático 2021, bonitaço esse carro, em R$ 112,900. Mande o WhatsApp pro Benetton!